Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil E chegou o vídeo da viagem Estou aguardado o vídeo da viagem Hoje mesmo a gente está partindo para o Chile Então vocês vão acompanhar esse vídeo A gente se organizando, a gente montando tudo Deixando o carro da Jane na casa do pai dela Então vai ter toda uma organização E a gente vai partir para o Chile hoje E nesse vídeo aqui você vai acompanhar tudo Eu arrumando as malas, eu vou arrumar a mala agora Vou me arrumar, colocar já meu look do Chile Vou para a casa da Jane, de lá a gente vai levar o carro para a casa do pai dela E a gente vai para o aeroporto Vai ter que deixar as malas lá Vai ter que embarcar as malas, embarcar no avião Descer no Chile Se der tempo, hoje ainda a gente ainda vai descer de lá E vai alugar nossa roupa hoje ainda Quando chegar no Chile Então acompanha esse vídeo até o final Tem muita coisa para acontecer na viagem Nem eu sei o que vai acontecer Porque você sabe como o Jane é É né, diz lá só Para que não sabe Vamos só vivendo essa viagem Vamos indo para lá E acompanha agora tudo isso E mais uma coisa mano Olha só Essa aqui ficou as minhas coisas Está tudo arrumado Eu ia falar arrumado Está bagunça Está tudo bagunçado assim Mas eu vou arrumar agora Deixar organizadinho Para eu poder arrumar na mala E naquela mochila Como eu falei para vocês no outro vídeo Eu tenho direito a essa mala de 10kg E aquela mochila de costas Então eu vou tentar organizar toda essa bagunça aqui Lá dentro e lá dentro Para ver se vai dar tudo Eu sei que vai dar Vai ter que dar né mano Porque não tem outra alternativa E antes de começar a arrumar Deixa eu mostrar para vocês uma coisa Vocês estavam comentando Que eu ia levar pouca roupa E a gente comentando Até que eu ia ficar fedendo lá E que a gente está levando um monte de roupa Aonde mano? Para com isso Aqui ó Estou levando bastante roupa Vai comprar muita calça Muita camisa Muita segunda pele Então tem muita roupa Que a gente foi hoje Comprou mais coisa para levar E meia velho Olha o tanto de meia Que eu estou levando Um, dois pacotes de meia Três, quatro pacotes de meia Tudo isso? Então vai ter muita coisa para me vestir lá Até porque eu não sei né mano Se eu vou trocar de roupa duas Ou só uma vez no dia Ou três vezes A gente não sabe como que vai ser lá Então é bom É importante levar bastante coisa E mais uma coisa mano Que estava faltando Eu comprei esse fone de ouvido aqui ó É um fone de ouvido Para você ficar ouvindo música Na hora do voo Porque o voo vai ser longe mano Vai ser com parada A gente vai para São Paulo De São Paulo Que a gente vai para o Chile Então vai ter essa parada aí Então vai ser bem longa a viagem Preciso do fonezinho E eu já comprei também Carregador né Comprei essa cabecinha do carregador também Esse cabinho aqui É um para mim E um para a Jane Eu estava pesquisando mano E a tomada do Chile Ela não é igual a nossa padrão aqui ó É brasileiro O nosso padrão brasileiro É assim É tipo um triangular É duas É dois buraquinhos reto E um meio aqui para cima Lá a tomada é reta mano É os três buraquinhos reto Eu estava pesquisando o padrão dele de tomada Então o que acontece Se tiver alguma tomada Que tenha os três furinhos Vai ter que arrancar com o helicate O alicate Não sei como você chama Eu chamo de alicate Vai ter que arrancar Para poder colocar na tomada lá do Chile Entendeu Então é isso A tomada deles é tipo assim Olha Não é igual a brasileira Que é meio que assim ó A brasileira é assim E o Chile é assim ó Entendeu Como assim Tô entendendo nada Vou meter marcha logo aqui Arrumando as coisas Para poder mostrar para vocês A organizadinha Tudo que eu vou levar E já são 19h26 Mano Daqui a pouco Daqui a pouquinho Eu tô Eu tô indo pra lá Pra casa da Jenny Vou pegar a Uber E vou pra lá Porque ela já tá se arrumando Tá adiantando tudo Que tem pra adiantar lá E vamos lá mano Pra mim as coisas Que eu vou levar pro Chile Tá aqui ó Vamos começar aqui Com a parte de frio né Ó Tô levando duas luvas Tô levando esse gorrinho aqui mano Que olha como ele é dentro ó Pra vocês verem Ele é bem Bem fofinho Então tipo ele É pra frio mesmo Esse aqui é um cachecol Sabe aquele cachecol Que enrola no pescoço? Pois é Deixa aqui ó É um cachecol mano De enrolar no pescoço E mais uma coisa mano Eu tinha algum de vocês Que tava perguntando Aonde que eu comprei Essa bateria portátil aqui Que é o que eu vou usar no Chile Comprei no Mercado Livre Só vocês colocarem lá Bateria portátil pra iPhone Mano aparece certinho Nesse modelinho aqui ó E vamos lá mano Isso daqui também Eu vou levar pro Chile Junto com isso daqui Que isso daqui é pra carregar o fone né E tá aqui ó Minha carteira E mais uma coisa Que eu não posso esquecer mano É a bateria do meu relógio né Do óper Ai meu Deus Do óper Uma ova depois Smart o ar E lá vamos nós Mil milhão de anos depois Dei um branco tão cabuloso Que eu tive que tirar o relógio Pra ver aqui mano É Apple Watch Glória É o carregadorzinho dele mano Tá aqui ó Eu tenho que levar Pra carregar o reloginho E eu tenho que levar também O carregador do iPhone né Do meu iPhone que eu tô usando Gravando agora Tem que levar o carregador dele Não posso esquecer também Do fio dental Que eu vou ter que colocar aqui dentro Tô levando a toalha também Vou levar essa toalha aqui Tô levando essas meias Que é uma, duas, três, quatro Quatro conjuntos de meias Esse daqui em específico mano Grandão É pra usar com a bota Que a gente vai alugar lá Tô levando essas minhas duas calças aqui Que é usada Meio usada e meio nova As duas calças eu tô levando Tô levando calça nova 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 Uma, duas, três Quatro calças novas Quatro com mais duas Seis Cada uma calça Pra um dia Equivalente né mano Pra não ficar Um rego suado lá E fedorento né Como vocês falam nos comentários É isso mano Camisa eu tô levando aqui Uma, duas, três, quatro camisas E tem também as camisas aqui Que é essa daqui Pra por causa do fio Então quatro lá né Cinco, seis, sete Com essa daqui Que é a segunda pele E tem essa calça segunda pele Então tem quatro camisas lá normais Tem três segunda pele E tem essa calça segunda pele Então mano Mais uma coisa Esse conjunto segunda pele aqui É muito grosso mano Muito resistente Vou tentar vestir aqui Pra vocês ver como é que vai ficar Olha só como que ficou Essa segunda pele mano Ficou bem top Olha só O tecido dela é bem grosso Ficou bem colado Bem ajustado A calça lá mano Como que ficou Bem grosso mesmo Essa daqui É a segunda pele Que eu comprei lá No Mercado Livre Pra quem quiser também Comprar mano Essa daqui É lá no Mercado Livre Já era pra não ter comprado mais Só que não deu Não deu tempo Eu tentei comprar pelo Mercado Livre Só que não ia dar tempo De chegar aqui E qualquer coisa mano Eu uso um Quando for no outro dia Eu uso o outro E deixo o que eu usei lavando E deixo secando Pra me usar no outro dia Porque são seis dias mano Então a gente vai ter que O certo era seis pele Pra cada dia né É a verdade E é isso mano No mais Essas são as coisas Que eu vou levar mano Tô levando uma sunga também Porque vai que lá no No apartamento que a gente ficar Tem piscina Não dá um tibu Aí tô levando sunga E bastante cueca Tô levando tudo isso daí Que vocês já viram Essa bolsa aqui mano Eu tô levando Porque a minha Eu vou mostrar pra vocês Tá toda arrebentada aqui ó Então eu aproveitei Já comprei outra E mais uma coisa Que a gente comprou lá na feira mano Quando a gente foi hoje Foi dois tripézinhos Um pequenininho Pra gente usar na mesa Quando a gente for gravar alguma coisa Bem discretinho E esse grandão É que eu tô usando pra gravar aqui Que eu vou até mostrar pra vocês Olha só mano Como que ele é Aí ele dá pra gravar assim Dá pra gravar assim E olha o tamanhão que ele é mano Vou fechar aqui Só fechar Você vê o tamanhão que ele fica Ó Isso aqui mano Esse é aquele tripézão Grandão que vocês viram Acabou de ficar pequenininho Bem portátil Bem fácil de carregar Então vamos levar esse Pra caso a gente faça Algum steak na neve Vamos levar esse aqui E outra coisa A gente tá levando também O drone mano Pra fazer vários steaks Aqui em cima Aquele steak Sabe aquele steak bem massa Vamos tentar gravar o máximo De steak bem bonito pra vocês Pra ficar registrado Tá bom E vejo Nossa mano Tô muito ansioso Jamal posso esperar Pra pegar o avião Pra chegar lá Pra chegar lá com a gente Pra gente chegar lá E gravar bastante conteúdo Pra vocês Então no mais é isso mano Essas são as minhas coisas Vou tentar organizar agora Na mala e na bolsa Já vou guardar tudo lá Vou levar isso aqui também Que isso daqui Caso não tenha extensão lá Eu uso esse aqui Pra quem não sabe Eu tenho isso aqui Desde quando eu morava em Macapá Mano Isso aqui é minha relíquia E também Eu vou separar a roupa Que eu vou hoje Que já vou levar Esse tênis aqui mano Esse tênis aqui eu vou usar Que é vou usar na viagem Indo pra lá É o único tênis que eu vou usar Tênis de rua Até porque pra não ter Muito bagulho Pra colocar na mala Então vou usar ele E vou escolher um look daqui Pra mim usar junto com ele É bom que vai diminuir Mais coisa de dentro da mala Posso pegar algum look daqui Pra montar junto com aquele sapato Pra mim viajar E chegar no Chile Entendeu? E eu já ia esquecendo De falar pra vocês Que eu tenho que levar Também o notebook Aqui o notebookzinho Tá? Naquele dia que eu tentei arrumar ele Não deu certo A peça não deu Então vou ter que ficar usando ele Quebrado mesmo E outra coisa Vocês comentaram aí Por que eu não posso usar ele Assim quebrado É medo Sei lá mano De pingar água Ou pingar alguma coisa nele Alguma coisa úmida E me danificar Entendeu? Porque tem peças de fios aqui Circuito, energia Bem certinho nessa brecha aqui Onde quebrou Então é muito arriscado Ficar com ele aberto assim Vou ter que passar uma fita E isolar pra não ter risco De cair água aí Então é isso mano E agora chegou a hora Vou montar as coisas Dentro da mala Já deixar tudo pronto Já vou tomar banho Me arrumar Passar perfume Então eu vou gravar agora Em Camilates Eu tentando arrumar aqui dentro Vai ter que guardar tudo aí dentro Vai ter que dar tudo aí dentro Nem que eu tenha que pisar em cima Amassar a roupa Vai ter que dar tudo Dentro dessas malas aí Porque não tem como Comprar outra agora não Caraca velho Eu tive que ir sentar em cima da mala Pra poder o bicho abaixar É porque mano Esses casacos é muito fofo É igual um travesseiro Aí como ele é muito fofo Igual um travesseiro Tem que apertar bem Pra não poder ficar bem compactado Então a mala ficou assim mano Consegui colocar os casacos aqui Esse aqui Agora eu vou tentar fechar né Vamos ver se eu vou conseguir fechar agora Agora é a hora da verdade né Vamos ver se vai fechar o trem Vai ter que dar Vai ter que dar Vai ter que dar pra fechar Se Deus fez é porque caca Se Deus fez é porque caca Ó tá vendo Tá dando certo Tanta roupa Eu sabia que tinha Tanta roupa assim Minha Nossa Senhora O impossível aconteceu Meu Deus do céu Deu certo Ai pai Para A primeira mala tá pronta Primeira mala Da viagem pro Chile Ali tá a minha bolsa né Que tipo Vou colocar as coisas mínimas E eletrônicos E notebook E dá pra me trazer também Uma bota Se a gente comprar lá Ou alguma coisa Porque aquela mochila É muito grande mano E tudo isso aqui Eu vou colocar dentro da Daqui ó Dessa mochila Porque essa mochila Ela cabe bastante coisa também Tudo arrumado mano Tudo no ponto Eu vou só tomar banho Vou me arrumar Chamar o Ubi E ir pra casa da gata Pra nós se organizar E meter o pé Finalizei meu look mano Tô arrumado Olha como que ficou Eu tinha uma roupa de pele Guardada aqui dentro do armário Que eu nem sabia Então eu tô usando a roupa de pele Esse casaco aqui E é isso mano E a calça é aquela preta Que vocês viram O tênis é aquele lá da Da Nike né Que vocês sabem Que eu comprei lá né Então é isso mano Ficou assim Então é isso mano Agora eu tô indo pra lá E eu tô indo lá pro Chile E a cachorra pediu um presente pra mim Adivinha o que é Adivinha o que é Ele quer umas notinhas Do Chile Eu vou trazer uma notinha pra ele guardar Porque tem muita moeda Pra colacionar também Tu deve ter um dólar né mano Tem até um dólar Ele deve ter um dólar guardado Eu vou trazer o mais chileno Vou trazer o mais chileno Chegremos na casa da Jeff E agora é só desembarcar Valeu Evandrinho Seu gostoso Deixa eu gravar a sua cara Que eu vou ficar registrado aqui Vai lá Boa viagem Deus abençoe Amém E isso vamos lá E comer neve né E o look da gata Mas tu ganha sempre o pescoço É Só ganhamos Tu caguei Tu fez curso Partiu E olha a mala da gata Como tá mano Ela vai levar Duas malas E a bolsa de costas Porque ela comprou Essa daqui Que é de 23kg né E é isso Agora partiu né Partiu Chegamos aqui no aeroporto E já com o B.O. Você tá falando sério? A gente conseguiu esquecer o óculos dela Mano 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 Né sogrinha? O que tem a dizer sobre isso? Tem que ter ela no lugar Tem que ter ela né E o Hélito? E aí o Hélito? E aí Esqueceu o óculos mano Meu Deus A sogrinha falou Pelo amor de Deus Pra ela não esquecer a mala Quando a gente voltar Gente eu esqueci meu óculos Gente Esqueceu mano O óculos do pai dela Vai vir a 320 aqui Deixar o óculos dela Ah não Tô triste comigo ali Esqueci meu óculos Ela vem dormindo A viagem todinha esqueceu Mas acontece mano Acontece E é isso mano Chegamos aqui no aeroporto Tudo de boa Olha só Friozinho Não velho Eu não acredito Esqueceu o óculos A mãe dela bem ali Olha a mãe dela ali ó E adivinha o que ela esqueceu? A chave da casa dela Bateu o recorde hoje Ah não Pelo amor de Deus O que tu tem que dizer Sobrinha Esqueceu o óculos Passa pra nós Será que nascer de novo Resolve? Não não Vamos na moral Por que mano A chave Ela vai deixar lá Pra mãe dela ir visitando A casa dela Pra ela não ficar sozinha Resumindo Esse rolê aí Aleatório O pai dela Vem deixar o óculos Tá aqui o óculos dela Vim buscar aqui Ele vai deixar aqui Na parte de cima A gente tá na parte lá de baixo Ai eu vou deitar do chão Eu vou chorar Tô pai mandou um beijo pra tu Ele falou que tu é a filha da vida dele Que é o amor da vida dele É isso Partiu o Chile? Partiu Agora ó Vai entrar lá Partiu Bora Tchau 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 Chegamos aqui na Argentina, mano, e agora teve essa parada, aí daqui a gente vai permanecer aqui no avião para poder seguir para o outro destino, né? É, quem vai descer na Argentina está todo mundo em pé, agora quem vai ficar para o Chile fica sentado. É, o pessoal está aí em pé que eles vão descer, aí nós continuamos sentados para nós ir para o Chile, que é o nosso destino final. Vamos passar agora pela Cordilheira dos Anjos, quem já assistiu Cidade da Neve? Eu acho que é, Cidade da Neve, é lá do Nome do Gelo. Vão? Eu acho que é, deve ser. Vocês estão ligados para o filme? Mano, aqui de longe já dá para ver a Cordilheira dos Anjos, a gente olha assim já dá para ver. Nossa, mas o bebê não, foi mesmo que a gente está no filme, vendo aquelas cenas lá tudinhas que a gente... Gente, eu vou passar por um filme de longe aqui já. Lembrei o nome do filme, mano, é Sociedade da Neve, não tem nada a ver com o que eu falei. Mas enfim, vamos curtir agora essa visão aí da Cordilheira dos Anjos. E agora o próximo passo, mano, é assinar um papelzinho lá de imigração, né? A gente vai pegar uma fila para poder assinar lá o negócio de imigração. Mano, se vocês viram muito o que nós vimos ali, é porque não deu para gravar. Mano, as montanhas, né? As montanhas, com um monte de gelinho em cima. Nós vimos, sim, você ainda tem um avião. Nós vimos agora em cima. Sim, mano, aqui atrás. Nós saímos do avião, nós vimos. É isso. O chip está ativado? Vamos fazer o... Vamos falar em Espanhola já. Vamos falar em Espanhola já. Vamos falar no avião. Vamos ter que buscar extremal agora. E mais uma coisa, mano. Vamos pegar nosso primeiro carimbo no passaporte hoje aqui. Eles vão carimbajar quando a gente for passar pela entrevista lá da imigração. É uma entrevista básica, são formulários que a gente vai ter que preencher. Foi o que passaram para a gente. Alguns momentos depois... A atualização, mano. A gente foi lá, quase que não conseguiu. Porque na hora de passar o endereço, nós esqueceu. Deu um branco o endereço do hotel, mano. Eu não estava achando o nome do hotel, velho. Tipo assim, a reserva, entendeu? E aí deu esse bug aí, aí ele ficou lá na paciência, mas deu certo no final. E, mano, a gente pegou o nosso primeiro carimbo. Vocês têm noção tanto que isso é importante, o primeiro carimbo? É muito importante para a gente futuramente, sei lá, tentar ir para os Estados Unidos, né? Exatamente. Então é isso. Mano, que cidade incrível, velho. Olha isso aqui, velho. Os prédios. Olha isso, mano. É totalmente diferente da paisagem do Brasil que a gente está acostumado a ver. Cheguei no nosso hotelzinho no 14º andar. Mano, a gente está no Chile. Você tem noção disso, mano? Olha a neve. Olha a neve lá, mano. Olha a neve lá. A neve lá. E nós aqui. E tem neve para ali. Tem neve para todo lado. Olha essa paisagem. Eu ainda não raciocinei também ainda. Então, mano, a gente vai agora se acomodar. Esse é o partinho. A gente está muito cansado. Vai comer alguma coisa. Gente, a gente falou que tem McDonald's aqui de frente. Sim, mano. Aqui na frente tem McDonald's. E tem um... Vai tomar um pouco off. Vai tomar um banho. Vai tomar alguma coisa. Vai dormir um pouco. O cara que trouxe nós, ele falou um pouco sobre o prédio maior que tem aqui. Então, tipo, tem muita coisa para nós expulsar ainda. Para nós explorar, né? Esse aqui é o nosso quartinho. Bem básico. Vocês podem ver. E agora vamos só... Ah! Putz! Não dá uma luzinha! Uhul! Amanhã não farei! Amanhã é nossa primeira vez no gelo, mano. E é isso, mano. O aluguel da roupa vai ficar para o próximo vídeo que eu vou puxar depois. Agora vamos só ficar de boa e descansar. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem o like. Comentem muito. E é isso. Beijão. Tchau. Tchau.